Oi pessoal, meu nome é Maire e vai começar mais um vídeo pra vocês. E o vídeo de hoje como prometido lá no vídeo que eu fiz as estantes, eu apresentei pra vocês como é que eu fiz essas estantes. Eu fiz essa daqui, ficou bem direitinho que eu queria, com as dimensões bem certinhas, é realmente isso que tava na minha cabeça e praticamente sem gastar nada, gente. Então eu fiz um vídeo passo a passo mostrando como é que eu fiz a minha estante, tá? E lá, né, pro vídeo não ficar muito longo, eu falei que eu oferei um vídeo, né, a parte de um tour de como tá os brinquedos no Marcel, como é que eu apresento os brinquedos e as atividades pra ele. Aqui no canal tem vários vídeos de atividades, pôr a mão na massa, DIY, de brinquedos com material resclado ou com atividades, comprinhas de recurso pedagógico, tem uma playlist bem completa com esse tema de educação infantil, vou deixar aqui na descrição do vídeo. Então se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreva no canal, comenta o que você quer ver. Se você gostou do vídeo, dá muito like. Bora pra ficar no PC? Chega de bola lá e bora lá pro vídeo. Essa composição de brinquedos e atividades, ela muda conforme os dias, né? A cada 15 dias, 30 dias, eu tanto troco, né, faço um rodízio de brinquedo, quanto de atividades também. No momento eu tô desenvolvendo com ele três coisas, formas, cores e números. Então tem bastante atividade com esse tema aqui, mas daqui um mês, provavelmente, se eu fizer um novo vídeo pra vocês, vai ter outro tipo de atividade e com outro tipo de brinquedo também que faça um rodízio. Como ele tem bastante brinquedo, eu gosto de deixar o ambiente dele bem atrativo pra ele. Se tiver com muito brinquedo, muita informação, ele vai se sentir perdido quando ele chegar aqui. Então quando tem poucos brinquedos organizados, por categoria, ele vai pegar aquela bandeja e ele vai saber com o que brincar. Quando os brinquedos estão organizados, a criança é muito mais criativa. Então eu recomendo você separar seus brinquedos por categoria, se possível, colocar em bandejinha cada categoria e a criança mesmo possa recolher esse brinquedo, brincar e guardar de novo. Geralmente, quando eu vejo que tem algum brinquedo aqui que ele não tá brincando muito, eu guardo e coloco um novo. Aqui, no momento, ele tá brincando com todos, tá? Todos aqui ele pega e brinca bastante. Esse lado também, tá? Esse lado tem bastante material reciclado, que eu mostro aqui pra vocês no canal. Então são materiais bem novos que ele tá brincando agora. Depois eu vou trocando por outros tipos de brinquedo também. Então bora lá começar aqui nesse cantinho. Nesse cantinho aqui, eu deixo os paninhos, porque quando a gente vai brincar, principalmente com o Lego, eu gosto de esticar o paninho. Eu coloco aqui o paninho no chão. Ele mesmo, às vezes, ele pega o paninho, tá? E ele já estica, ele já sabe que quando a gente vai brincar, a gente pega um paninho. Então, pra criança saber que ali é o ambiente, né, preparado pra ela brincar. Então ele pega e ele vai colocar aqui e vai brincar com o Lego. Claro que ele pode misturar outros brinquedos. No final do vídeo, eu vou deixar uma dica bem bacana pra vocês, tá? Então fica até o final do vídeo pra vocês receberem uma dica bem bacana que eu faço aqui em casa e dá super certo. Tá, vamos começar. Aqui em cima tem brinquedos de madeira. Só esse aqui que não é de madeira, mas são os livrinhos que, geralmente, os livrinhos ficam aqui, ó. Também tá bem desorganizado. Eu vou fazer um vídeo à parte com vocês, mostrando, tá? Meus livrinhos, organizando, dando dica, o que comprar, o que não comprar, o que vale a pena ou não. Mas essa estante também é um móvel que eu só tirei a porta e deixei como estante de livrinho. Eu achei que ficou bem legal. Então, voltando aqui, aqui tá os arco-íris. Eu acho muito legal esse tipo de material pra apresentar pra criançada. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Comprei na Shopee. Só o arco-íris aqui já é uma brincadeira bem bacana pra criançada. Eles brincam de várias coisas. Dá pra trabalhar peso, medida, cores, números. Gente, dá pra trabalhar bastante coisa só com os arco-íris. Ainda tem maior que esse, tá, gente? Tem um bem grandão também. Esses bonequinhos fazem parte aqui do arco-íris, tá? Vem junto. Esses dois aqui eu comprei um kit, tá? Veio esses dois e veio o pequeno bonequinho. E esse aqui eu comprei separado, que veio junto com o ônibus. O ônibus também dá pra trabalhar bastante coisa. Eu gosto bastante desses brinquedos de madeira, tá? Eu gosto muito mesmo. Aqui também tem uma torre inteligente, que trabalha bastante, né? A concentração, o equilíbrio, a criatividade, as cores, números, quantos números tem. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também, é da Shopee. Essa torre inteligente eu também fiz aqui no canal, que tá nesse cantinho aqui, ó. Eu fiz torre inteligente de papelão. Esse aqui é o cartão. Esse aqui é papel higiênico. Eu fiz passo a passo aqui no canal. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Eu deixo aqui nesse cantinho, que ele brinca bastante também. Aí aqui embaixo eu coloquei quebra-cabeça. E aqui também tem outro quebra-cabeça, que é o do livrinho. Aí eu botei aqui separado, mas é quebra-cabeça, tá? Aqui também são formas. Tem bastante formas. Tem quadro... Nossa, ele adora brincar com essas formas. E as formas, né? Dá pra trabalhar bastante coisa também. Aqui também tem um de encaixe. Esse aqui ele já brincou bem mais, tá? Ele não tá mais nessa idade. Esse aqui também eu vou deixar mais uns 15, 30 dias. Depois eu vou guardar. Ele tá muito mais agora nessa parte aqui de geométrica. Aqui são atividades que eu falo que é de papelaria. Eu apresento o alfabeto de várias formas, tá? Essa aqui é uma. Eu vou trazer um vídeo à parte também só de alfabeto pra vocês. Aqui tem a cartinha. E aqui ele tem que procurar as imagens correspondentes, tá? Eu plastifiquei. Também mostrei passo a passo como é que eu plastifico sem plastificadora. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Eu tô focando mais agora com ele. Cores, formas e uns números. Aqui do lado também tem atividades que eu já apresentei pra vocês. Aqui é de sombras, aqui é de paramento, né? Contra a metade. Aqui é um dominó. Também já tá aqui no canal. Só imprimir. Aqui tem jogos. Também comprei na Shopping. Vou deixar aqui na descrição. Tem giz de cera e também lápis. Esses lápis aqui são aqueles triangular, tá? Ideal pra idade deles. Porque ele consegue pegar com bastante facilidade. O giz de cera também tem os triangular. Aqui embaixo tem soldadinhos. Também tem outra bandejinha com animais. Aí que tem negócio de carrinho. Essa parte de baixo geralmente fica, tá? Eu não troco muito não. Aqui também tem umas ferramentas. Ele adora brincar de empilhamento. Porque essas tem que aguardar. Então eu deixo aqui pra ele brincar de empilhar. Fora que a gente consegue trabalhar cores. Na próxima vez que eu trocar os brinquedos, atividades, talvez eu traga pra vocês com mais detalhes as próximas atividades, tá? Só deixar nos comentários se vocês querem ver esse tipo de conteúdo. Aí aqui embaixo, né? Como eu falei, tem a biblioteca dele. Aqui do lado, essa folhinha aqui também eu faço revezamento, tá? Aqui no meu caso é números, mas aqui tem outros também. Vou deixar aqui na descrição, tá? A última vez estava essa folhinha. Daí agora eu troquei por aquela de números. E também tem as letras. As letras eu vou deixar mais pra frente. Essas aqui estavam de números porque aqui em cima tinha um fogãozinho. Que eu tirei agora pra fazer essa atividade. Mas tinha um fogãozinho. Vou deixar aqui pra vocês, tá? Pra ter uma ideia de como é que eu fiz. Porque eu faço o revezamento. Então tinha um fogãozinho, tinha panelinhas, comidinhas. Tanto que aqui nem tem mais as comidinhas que eu troquei. Aí a próxima vez pode ser que eu coloque o fogãozinho de novo. Coloque as comidinhas de novo. Porque daí ele já vai ter uma esquecida. Ele brinca melhor. Então eu vou começar aqui por cima. Por que eu coloquei esse aqui de números? Porque agora eu vou trabalhando os números com ele. Eu trabalho números de várias formas. Os números eu vou trazer também um vídeo à parte só dos números, tá? Pra o vídeo não ficar muito longo. Aqui tem uma bandejinha com os livros. Também tem uma atividade. E essa posição aqui de yoga também é esse dado. E aí ele tem que fazer a posição e contar, né? Até 5, até 10. Que é um brinquedo de memória. Um jogo da memória. Aqui também é um jogo com palitos. Aqui também é outro brinquedo. Esse brinquedo aqui é pra ele colocar os palitos aqui, tá? Aí ele pega essa atividade. Coloca ali no paninho ou na mesa. E brinca. E também aqui é outro. Ele vai pegar com a pinça. Ele vai pegar aqui. Ele vai organizar. E vai pegar. Também já tá pronto. É só ele pegar. Esses de material reciclado. Tá tudo aqui no canal, tá? Vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo. Aí aqui tem uma caixinha. Que eu peguei uma caixinha mesmo de sapato. De massinha. Aqui tem alguns tipos de carrinho. E aqui é brinquedo de areia. Essa caixa aqui. Essa lata. Essa parte aqui. É areias. Então aqui tem areia. Quando ele quer brincar. Ele tira essa bandeja. Aí ele tira essas coisas aqui, né? A gente tira. Eu boto no paninho. E aí essa bandeja aqui. Eu coloco areia pra ele brincar. Aí ele brinca bem legal. A gente tem esse aqui, ó. Ele coloca areia ali. Ele brinca. Nossa, ele ama brincar com areia. Ama. E ele brinca dentro de casa mesmo, tá? Ainda mais quando tá dia de chuva. Né? Que não dá pra sair. E ele brinca bastante com essas caixas de areia. E aqui embaixo. Essa aqui é aquelas garrafas de água. Bem grande, tá? Essa aqui eu acho que é 20 litros. E eu botei Lego. Aqui eu coloquei aquelas pecinhas de madeira. Que ele ama brincar. Tem até umas que eu já apresentei aqui no canal. Ama. Ele ama brincar com esses bloquinhos de madeira. Desenvolve muito a criança. Muito mesmo. Tanto Lego quanto esses bloquinhos de madeira. É muito legal a criança ter em casa. Que desenvolve bastante a paciência, a criatividade, a concentração. Então é bem legal. E por fim, tem essa cesta aqui. Que eu também fiz. Tá aqui no canal. Essa cidade de madeira. Bem facinho de fazer. Praticamente de graça. E ele ama brincar. Ele pega essa cidade de madeira. Pega os carrinhos. Aí o carrinho tem esse aqui. Pega os bichinhos. Esse aqui, ó. Ele pega, faz uma festa. Ele gosta muito, muito. Ó. Vou mostrar pra vocês como é que tava há uns dias atrás. Eu fiz pra ele só com essa parte de reciclado. Com as atividades que eu apresentei pra ele mesmo. Aqui tem as caixas de pizza. As caixas de pizzas. Ele vai pegar junto com essa mandejinha aqui, tá? A gente vai colocar um paninho. E aí ele vai escolher. Essa aqui é dele encontrar as formas. Aqui tem várias folhinhas, né? Lembrando que ele vai estar num paninho, tá? Mais organizado. Que eu tô mostrando pra vocês. E aqui ele tem várias folhinhas com formas. E todas essas formas tá tudo aqui, ó. Então ele vai ter que pegar daqui e encaixar aqui. Aqui é uma atividade. Aqui ele vai pegar uma bolinha. Que também tá aqui a bolinha. Vai colocar num lugar. E essa bolinha, ela vai ter que ir naquele lugar ali. Também é outra atividade. E a mesma bolinha ele pode pegar e colocar aqui, tá? Então essa caixa de pizzas tem três aqui. E tem três, bem mais que três atividade, né? Que só essa aqui já é bastante atividade. Aqui é um quebra-cabeça. Que eu mostrei como é que eu fiz atividades com palito. Eu mostrei o quebra-cabeça. Aqui também tem do lado, tem atividades com tampinha. E aí eu usei isso aqui pra ele pegar as cores. Aqui tem uma fichinha, ó. Com palito também. Como eu falei, né? Aqui é o revezamento, né? Eu faço revezamento. Então, semana passada tava assim, né? Aí eu tirei e coloquei as atividades com o número que eu tô trabalhando agora. E assim vai, né? E daqui a 30 dias eu mudo. Entre a bibliotequinha dele e a estante aqui dele, né? Com os brinquedos, tem as pistas. Aqui do lado eu botei todas as pistas dele. A pista de papelão, pista de encaixe. Aqui tem uma pista que eu coloquei... É de madeira, mas eu coloquei outra pista. Aqui tem uma pista pequenininha. E assim, ó. Ele brinca às vezes com essas pistas. Não tem pão, tá? Então eu evito de ficar guardando quando ele não consegue pegar. Aqui ele consegue pegar e montar e guardar também a pista aqui do ladinho. Fica bem escondidinha, não dá nem pra ver, né? E aqui no finalzinho tem uma caixinha que tá crua, né? Eu não pintei nada. Ela só tá as madeirinhas. Ele brinca um tempão, gente. Vou mostrar pra vocês as pistas que ele tem ali naquele cantinho. Ele tem essa. Essa aqui vem num carrinho. Vem num carrinho. Vem em seis carrinhos e vem essa pista. Só que eu não gostei dela. Que ela fica solta, sabe? Assim, eu colei ela numa madeira MDF. Colei com cola mesmo. Cola transparente. E aqui atrás eu fiz com fita isolante. Outra pista. Então ele tem duas pistas em uma. Agora aqui ele faz as pistas dele livre, né? Com os bloquinhos dele. Aí aqui tem uma de papelão. Essa de papelão já tá na hora de fazer outra. Olha só como tá dentro do nada. Mas ele gosta bastante de brincar com essa aqui. E aí tem... Essa de papelão tem um heliponto também, ó. Aí tem essa aqui que é de encaixar, né? Tem uma parte aqui de baixo que ele encaixa. Ele adora essa aqui também. E tem pra descorregar lá também. Tem essa aqui de EVA também. Que também já tá aqui no canal. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. E esse aqui também tá dentro do nada. Mas ele usa bastante. Ele brinca bastante, ó. Daí é bom que a gente consegue enrolar. E a gente consegue guardar. Só que daí a gente encaixa assim, ó. Vai encaixando uma na outra. Aí vai ficando uma pista bem grande. E aí vai colocando as pecinhas. A gente coloca o bloquinho, o soldadinho, o carrinho, o bonequinho. E tu vai colocar onde? A cidade. Tem três prédios aí. E duas casas. Ah, tu vai colocar aí? Ops. Vamos agora pra dica final. Sabe essa... É que eu falei que ele tá brincando bastante. Então, à noite, quando ele já foi dormir, né? Quando o dia tá na cama. Eu preparo uma pré-brincadeira pra ele. Eu deixo alguns brinquedos, alguma coisa aqui pra ele. Quando ele acordar, ele vai vir aqui pra sala, né? Ele vai brincar, pegar os brinquedos dele. E vai ter alguma coisa aqui esperando por ele. Ultimamente, eu tô fazendo isso. Eu tô colocando essas madeirinhas. Aí eu pego uns carrinhos aqui. Às vezes também eu pego aqui uns bonequinhos. Aí quando ele acordar, ele vai ver isso aqui. E aí, já começa a brincadeira aqui. Bem provável, ele vai pegar mais carrinho. Vai pegar mais madeirinha. Mas assim, ó. De primeiro momento, ele já vai ter uma pré-brincadeira. Vou deixar mais ideias de como deixar um pré-brinquedo aqui pra eles. Tá? Não é pra deixar o brinquedo todo ou já pronto. É só um início, assim, pra ele pegar. Ó, aqui. Eu não coloquei todos os bonequinhos. Ele tem mais bonequinho. Ele tem mais... Existei só uma ideia. Ele vai vir aqui. Ele vai... Certamente, ele vai sentar. Vai brincar. E vai reiniciar a brincadeira. Ele vai fazer de outra forma. Vai pegar mais objetos. Vai complementar. Ó. O Lego também. Deixa assim pronto, ó. Pode ver que não é muita coisa. Eu só deixo uma pré-coisa ali acontecendo. Uma casa. Se quiser usar o que for. Deixa um pouquinho aqui. E ali tá o restante. Então, ele pode vir aqui pegar. Lego também. Eu tenho bastante. Então, eu deixo só um pouco, né? Depois eu troco. Porque esse aqui é um tipo de Lego. Ele tem os Lego bem pequenininhos. E também tem os Lego maiores. Aqui botei os bloquinhos. Também já fiz uma pré-pista. Coloquei uns carrinhos. Pouca coisa, gente. Pra ele, quando ele chega aqui, ele já vai falar uau, né? Ainda mais que tá meio acordando, meio dormindo. Ele vai sentar aqui e vai ir até ele acordar. Ele já tá brincando bastante, tá? Geralmente, né? Ele brinca aqui. Ele senta na cadeirinha dele pra tomar café dele. E logo em seguida, ele já começa a brincar. Se você gostou desse tipo de vídeo, comente que eu vou trazendo, né? Cada mês as atividades que eu tô procurando pra ele. Então, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Beijo! Tchau! 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 Tchau!